O processo de destaque é começar, e se torcer os canais, segundo o planejamento, fim de luna de outubro tem o groundbreaking, no mesmo momento o projeto roteleiro também está canando, tem a oficina de turismo com a entrada de 19 de outubro também também vira operacional. Na luna de meia, nós fazemos a abertura, tem um processo com o mestre agora em Caminá, o mestre busca uma companhia, um contrato com a ATA, no mesmo momento o mestre busca um emprego que ele traz a oficina aqui, nós vamos oferecer turno também na São Nicolás, que o São Nicolás está agregando a atenção que merece, depois nós temos a promessa de invertir a placa em São Nicolás para criar uma visão turística para o nosso chef de turismo para o Baldebrug, para a Riba de Brug, e o projeto de Baby Beach está um importante de isso aqui, nós estamos a invertir também na direção de Rogers Beach, a direção de EPIR, isso aqui está com o fundo de TPEF, e assim aqui nós estamos a dar atenção realmente na São Nicolás, conforme a nossa promessa de campanha.